Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês uma partida de Team Deathmatch no mapa standoff Matando um pouquinho a saudade aí do Black Ops 2, quer dizer, mais ou menos matando a saudade aí, vocês já vão entender o porquê Vocês sabem que eu tô na minha luta diária aqui pra me tornar um PC Gamer de verdade Venho treinando praticamente todos os dias, algumas horas por dia Inclusive nas minhas lives eu venho treinando bastante aí jogando no PC Porém, aqui no BO2 a coisa é um pouquinho diferente Vocês estão ligados que eu tô treinando bastante o Black Ops 3 Tenho feito live de Black Ops 3 direto, tenho gravado diversos vídeos e etc Porém a Treyarch não tá ajudando, tá muito difícil jogar no PC ultimamente Desde o penúltimo patch que a gente teve aí, eu acho que foi o penúltimo Double XP talvez Teve um recente esse fim de semana, mas teve um anterior a esse E desde então tá muito difícil achar sala no BO3 Recentemente então, fazendo live aí no último fim de semana, teve Free Weekend Eu achei que seria o grande lance pra mim pegar uma penca de noob aí A galera que não tem o jogo, pra ver se eu jogava um pouquinho melhor Mas foi impossível né, porque o lag tava insuportável Durante a stream a galera me recomendou a jogar Hardcore Porque lá tava dando pra achar algumas salas E realmente tava dando pra achar sala Porém, o jogo Hardcore é bem diferente do normal que a gente costuma jogar Então eu me enrolei um pouco, até não joguei tão mal não A galera que acompanhou as lives viu que eu tava me defendendo bem Mas pra mim é muito confuso jogar Hardcore Então, eu resolvi tentar jogar um pouquinho de Black Ops 2 Agora que eu tô virando PC Gamer, eu resolvi jogar um joguinho Que eu já tô acostumado, que eu jogo bem e etc Porém, a coisa foi um pouco mais complicada do que eu imaginava Eu já tô bem acostumado a jogar o Black Ops 3 Já tô bem acostumado com a mecânica do jogo, a movimentação do jogo e etc E aqui o Black Ops 2 é tudo bem diferente A mecânica do jogo é um pouco diferente E a movimentação é absurdamente diferente Então eu tô me enrolando um pouquinho Sem contar a sensibilidade do mouse Que eu ainda não consegui achar a sensibilidade perfeita pra eu jogar no BO2 Eu já arrumei no BO3, tá quase preciso pra mim A minha mira tá melhorando bastante Porém, no BO2 fica um pouco complicado Se eu aumento um cabelo, fica muito alto Se eu abaixo um cabelo, fica muito baixo Então eu tô me enrolando bastante E aqui no BO2, cara, é um pouco mais difícil ainda pra eu jogar Porque a galera que tá jogando o BO2 É a galera que é viciada Que joga o jogo desde a época do BO2 mesmo Então já, sei lá, tem quase 2, 3 anos aí E a galera não para de jogar esse jogo Então é só uma galera viciada Uma galera que já tá acostumadaça com o jogo Que já sabe todos os spots Já sabe todos os caminhos Já sabe toda a movimentação do mapa Então se tem uma turma viciada Fica mais difícil pra eu jogar Porque vocês sabem que eu ainda sou bem noob no PC Jogar com quem é viciado pra mim complica demais Então ficou bastante complicado jogar no BO2 Porém, ficou bastante divertido Essa partida que eu tô trazendo pra vocês Hoje é uma partida bastante anormal até Vocês vão ver que eu tô indo bem na partida Ela é uma partida até um pouco lenta pra mim Mas isso é feito de propósito Porque eu escolhi me movimentar devagar Pelas beiradas do mapa Tentando fugir da movimentação Mais intensa De um tráfego mais intenso Porque se eu dou de frente com alguém Eu morro Não tem jeito Não tenho pra onde correr Então, olha aí Esse tipo de duelo aí É uma coisa das mais ridículas Que eu já fiz na vida Porém, eu levei Eu levei Essa partida, como eu falei É anormal Porque eu acabei jogando bem Vocês vão ver no final da partida Que o meu KD é bem razoável Né? Como eu falei Eu tô fugindo dos duelos Tô tentando me esquivar pelas beiradas Pra poder fazer alguns kills E isso vem dando certo Né? No normal no Black Ops 2, cara Eu tô ficando com KD, sei lá De 0.50 0.60 Quando jogo bem Às vezes Quando jogo pra caralho 0.65 E essa partida aí Como eu falei O KD foi bem melhor Eu vou dar o spoiler aí O KD foi de 2 Eu não vou falar quantos kills No fim da partida Mas o KD foi bem melhor Peguei todos os meus streaks Apesar de baixos Eu peguei todos O que pra mim é raríssimo Né? No Black Ops 2 Não é tão fácil assim Pegar nem sequer um UAV Né? Já tava se tornando um pouco difícil Então Essa partida Eu fiquei feliz Quis dividir com vocês Eu vou continuar treinando No Black Ops 2 Não vou trazer tantas partidas Quanto eu trago Do Black Ops 3 Porque eu tenho jogado Mais o Black Ops 3 E porque eu tenho jogado Melhor o Black Ops 3 Porém Eu vou continuar praticando Tentando trazer Uma partidazinha decente Pra vocês Olha essa coisa ridícula aí Olha aí Olha aí Esse é o típico caso De quem não joga no PC Eu fiquei todo enrolado Não consegui botar na mira Do cara na reta O cara se movimentando Super rápido Foi lá e me Plum Me eliminou rapidinho Então assim Eu vou continuar trazendo Olha essa facada Tinha que ter pega Galera Eu fico puto com essa facada Do BO2 Que não pega de jeito nenhum Meu Deus do céu Mas enfim Como eu falei Eu vou continuar trazendo Partidas de Black Ops 3 Com mais frequência Vou trazer Black Ops 2 De vez em quando Mas vou treinar sempre Por enquanto Por enquanto eu vou evitar Streamar BO2 Porque eu só tenho passado raiva Não tá sendo divertido Pra gente ser honesto Então assim Por mais que eu jogue mal Eu consigo me divertir No Black Ops 3 Né Eu faço umas partidas razoáveis Lá e tal E etc E dá pra eu levar A coisa Dá pra entreter vocês Se eu só ficar puto A partida inteira Eu não vou conseguir trazer Entretenimento nenhum Apesar de vocês acharem Bem divertido Eu ficar puto Então Esperem aí Vão aparecer mais vídeos De BO2 Eu vou tentar trazer Um pouco mais de frequência Porém eu vou precisar Treinar bastante Então Já faço aquele convite Aí pros caras Pros inscritos Que já tem aí A minha conta na Steam Né Eu tô dando claro Preferência Aos subscribers Lá da Azubo A galera que me dá Aquele apoio direto Então Se você tem o BO2 Se me ver jogando Me dá um toque Joina na partida aí Pra gente jogar junto E tenta me ajudar A melhorar um pouquinho Beleza Bom É isso O vídeo tá chegando No final Eu vou me despedindo aqui A gente se fala aí Nos vídeos em breve Essa semana tem vídeo pra caralho Tem live pra caralho Então fica ligado aí Link tá na descrição Beleza Bom Vou nessa galera Valeu Beijo